Dois milhões de reais, eu disse dois milhões de reais, é o preço que o crime organizado que é pela cabeça do Gabriel Monteiro. O crime organizado pagou dois milhões de reais pela minha vida. Dois milhões de reais, é o preço que o crime organizado que é pela cabeça do Gabriel Monteiro após a denúncia que ele fez contra as maquininhas dos caça-níquel, a máfia do caça-níquel. E eu tenho muito orgulho, eu tenho muito orgulho de ter participado desta operação. Eu tenho muito orgulho de, junto ao Gabriel Monteiro, ter participado e apreendido várias máquinas de caça-níqueis. Pessoal, denúncia gravíssima aí do Gabriel Monteiro, aqui no Rio de Janeiro. Olha a quantidade de caça-níquel que tem e os poderosos não fazem nada. Tem muito poderoso que recebe bastante dinheiro pra manter essa massa, que mata muitos policiais. Inúmeras reportagens, mostrando inúmeros. É policial conta de lança, que dá vida pela sociedade, que atende ocorrência. Não é poderoso ficar sentado no escritório e não quer fazer. Lembrando, a lei 3688. E é lei, é obrigada a fazer. Isso aqui é proibido. Isso aqui não pode existir no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo e em qualquer outro lugar do Brasil. Por isso, temos a nossa força na internet e vamos denunciar sim. Não temos medo. Após isso, meu celular entupiu de mensagens de ameaça. Mas, Gabriel, quero mandar uma mensagem pra você, guerreiro. Nossa missão não é aqui na Terra. Temos um Deus gigantesco que é maior que todos. Não vamos nos calar. Eu me sinto honrado, irmão, de ter participado desta operação ao seu lado. A qual mostramos para o Brasil a máfia do caça-níquel. Uma coisa, o coronel lavou a mão. Ele falou, o coronel, caraca, eu sei o que, o coronel, ele falou, o coronel. O coronel, o coronel safado, lavou a mão, entendeu? Então, abriu o olho, abriu o olho que ele é povado. Só sei que não dá bobeira pela zona sul, não, porque tem casa de caboclo com você, irmão. Pode ter certeza. Você tá batendo que eu já passei por isso. Relaxa. Relaxa. Entendeu? Eu enfrentei um governador e um chefe de polícia bandido, meu irmão. Então, você tá no mesmo caminho. Felizmente, lutar contra o crime organizado no Rio de Janeiro pode custar a sua vida e a vida das demais pessoas que estão ao seu redor. A cada momento nos ameaçam, tentam nos intimidar, mas não vamos nos calar. E mesmo assim, guerreiro, Gabriel, e mesmo assim, cara, que eles toquem na sua vida, nascerão milhares de outros gabriais monteiros que vão denunciar esse tipo de gente que só pensa em dinheiro. Enquanto Deus me der fôlego de vida, defenderei o certo. E juntos formaremos um exército de milhões a qual colocará medo em qualquer poderoso. Quero convidar você, guerreiro, a se reunir, a se juntar conosco nesta batalha, pelo certo. Se inscreve no meu canal no YouTube chamado Renato Taroco. Curta a minha página no Facebook chamada Renato Taroco. E vamos mostrar ao mundo as injustiças que existem no estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil.